Do canal O Patrãozinho, com quase 180 mil inscritos aí no YouTube, não deixo você também de fazer e se inscrever aí, tá certo? Tô aqui pra divulgar uma informação de utilidade pública pra nós que trabalhamos com caminhão e carro de transporte aí, que viaja sempre e sempre precisa de tá levando dinheiro pra poder pagar o pedágio. Acabou o seu problema, tá certo? Você não vai precisar fazer aquele sem parar e pagar aquelas taxas de manutenção ou ter que ter o nome limpo, ter aquilo lá, tá? É muito fácil, é só você adquirir o C6 Bank. Você vai lá no seu aplicativo, baixa pelo seu celular, abre uma conta no C6 Bank, não paga nada e você vai adquirir esse tag. Esse tag aqui, ele é pré-pago. Como funciona? Se você tiver dinheiro na sua conta, ele vai debitando lá. Então você não paga nada pra ter esse tagzinho. Você abriu a conta, você já tem direito a esse tag. Cola no vidro do seu carro ou do seu caminhão, que é no meu caso, vou colar no caminhão, e a gente vai passar lá sem pagar, sem ter que parar e pagar no dinheiro lá no pedágio, tá certo? Então não deixa de abrir a sua conta no C6 Bank. E é uma informação de utilidade pública pra quem trabalha com transporte, porque não paga nada. É grátis, tá certo, gente? Até mais. Fica com Deus. Até mais.